Salve, 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 salve rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Vamos falar de Atlético, vamos falar de Furacão, porque o jogo contra o Bragantino, eu acho que ele é um jogo que gera algumas boas reflexões. Eu acho que quando o jogo te traz alguma situação pra você pensar, pra você refletir, o jogo de alguma maneira já valeu a pena. Foi um jogo ruim, uma atuação bem ruim do Atlético, me espantou a falta de capacidade de levar perigo que o Atlético teve durante os 90 minutos. Quando o jogo tava 11 contra 11, parece que o Atlético até criou mais, principalmente nas conexões de Canobis à pele, do que quando o Atlético teve superioridade numérica. E criou uma sensação ali de o Atlético ainda tá muito distante de encontrar o seu time ideal. É um pouco assustador, a gente tá no mês de julho, já caminhando pra reta final do mês de julho, e a gente tá num cenário que é... Não temos um time ideal definido, a gente não tem os 11 titulares definidos, e tá difícil encontrar esses 11 titulares. E a gente tá no início do trabalho de um treinador. E o grande ponto é que uma coisa tá diretamente ligada à outra, né? O fato de tá muito no início do trabalho do Varini, é até difícil da gente cobrar algo em relação a ele definir os 11 titulares. É até difícil da gente cobrar algo em relação a ele escolher. Esse é o melhor time do Atlético. Então, eu acho que o Varini, ele tá num momento sensível pra escalar os 11 melhores. Porque acho que cada torcedor tem uma teoria dentro de um limite ali, né? Uns querem Canobi e Julimar, outros defendem a presença do Nicão, outros querem a presença do Zappelli. E o Varini, querendo ou não, ele tem os treinos, óbvio. Ele vai se nortear pelos treinos, é inegável. Mas ele precisa de tempo de campo pra entender se as escolhas dele estão sendo bem feitas ou não. E também pras escolhas dele se encaixarem da melhor maneira possível dentro da ideia de jogo do Varini. Que, volto a dizer, é uma ideia bem diferente de tudo que a gente vivenciou na temporada. Então, o Varini, ele tá numa situação, tá numa bifurcação que é ou eu aposto num time, defino 11 e aposto nesse time, ou eu mudo, 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 não dou uma cara pro time, mas tento encontrar o time ideal. Por quê, por exemplo? Se ele aposta em 11, tem uma situação que, pô, pra mim chama muito a atenção, que é a lateral direita. A lateral direita do Atlético, ele é pra ele apostar, 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 apostar no Léo Godói, até definir que o Léo Godói não dá certo, ou até o Léo Godói engrenar. Ou por todas as atuações que a gente vem acompanhando do Léo Godói, vale a pena, por exemplo, o jogo contra o Serro, que é um jogo decisivo, que é um jogo muito importante. Ele entrar com o coelho na lateral direita pra, pelo menos, ter uma presença ofensiva com mais capacidade de gerar algum perigo. Vocês entendem a situação? Como é difícil de você entender? Aí se você abandona o Godói agora, também é muito difícil que ele consiga engrenar, é muito difícil você ter qualquer tipo de recuperação com o Godói. É só um exemplo, na volância. A gente sabe que a maioria da torcida do Atlético não aguenta mais o Eric. Será que é a hora de você apostar no Filipinho? Ou você dar sequência pro Eric e pro Eric tentar chegar no melhor nível possível? Ou sequência pro Gabriel? São essas dúvidas, esse cenário, que o treinador se encontra numa situação muito difícil. Ah, Thiago, mas o que você faria? Cara, primeiro de tudo eu iria lá no site da Cateome, cadastraria e usaria o código 3 pontos, tá? Eu acho que esse é o primeiro passo pra gente encontrar uma boa resposta. Mas vamos lá, o que eu faria, cara, eu apostaria no time. Eu sei que o Thiago Nunes, ele precisou mudar, 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 mudar em 2019 até encontrar uma equipe. Eu sei que em 2021, depois da saída do Vitinho, o Alto Ouro e o Antônio precisaram mudar até encontrar uma equipe. Mas eu acho que nesse momento, é uma situação muito única de tudo que a gente viveu nos últimos anos. É um atlético que teve quatro técnicos em seis meses. É um atlético que teve mudanças de jogo muito constantes. E um atlético que ele sabe que, basicamente, tudo que ele fez até agora, não garante nada pra ele até o final da temporada. Esse time, ele precisa ter alguma cara, esse time precisa ter alguma identidade. É longe do cenário ideal o que a gente tá fazendo, tanto com os jogadores, tanto com o Varini, pra que esse time se encaixe. Mas, pra mim, o time se encaixar, é mais provável que gere um impacto positivo com o Varini definindo o 11. E a partir desses 11, você tenta dar uma cara à equipe. E aí, pô, você vai ter que escalar os melhores ali por posição, ou os melhores que façam mais sentido pro jogo do Varini, do que você ficar mudando de jogo a jogo, você não dando estabilidade pra nenhum jogador. Esse elenco do atlético, ele já é extremamente instável emocionalmente. Esse elenco do atlético já é inconstante pra caramba. A partir do momento que você não dá o mínimo de segurança pros caras que garantam, pelo menos, a titularidade de algumas peças, pelo menos, esses caras, eles vão continuar tremendo. No final das contas, esse elenco passou por tantas mudanças, passou por tantas incertezas, que eu acho que hoje dá pra falar com tranquilidade que o elenco do atlético, pelo menos nesse momento, se tornou um elenco bundão. Então, quando você tá lidando com o elenco bundão, você precisa saber lidar. Não adianta você lidar da mesma maneira que você lida com o elenco atual, como você lidava, por exemplo, com o elenco de 21. O primeiro passo, pra mim, é esse, mental. E o segundo passo é, cara, o time do atlético titular, ele não é tão difícil de você escalar. Vamos pensar aqui nos titulares absolutos. O Leolink titular absoluto. Vamos pensar no cenário ideal, dentro de, porra, dentro de uma obviedade, né? O Thiago, pra mim, é titular absoluto. Kaique, pra mim, é titular absoluto. Sabe? Aí você tem, na esquerda, o Esquivel é titular absoluto, o Eric Fernandinho e o Canóbio. Eu boto esses como titulares absolutos. Aí, na direita. Cara, mesmo com todas as situações, eu não acredito que o Madison consiga barrar o Leodoy. Não acredito. Eu acho que no meio campo, você tem ali, usa a pele como a peça mais indicada, pra ser essa peça cerebral, essa peça que comanda as ações do meio campo. Sabe? E, na outra ponta, na ponta direita, eu tô quase achando que vai ter que ser o Nicão. A ponta direita do Atlético não tem nenhum ponta direita. Quem joga por ali acaba atuando menos. O Nicão sabe jogar por dentro, deixa o corredor pro Godoy ou pro Madison. Então, acho que na ponta direita, assim, não seria a minha escalação. Eu acho muito difícil você tirar o Julimar do time, mas eu acho que por uma questão de posicionamento. E o Varini parece priorizar o Canóbio em relação ao Julimar. Então, o Julimar jogando por dentro, assim, em condição, vai ter que ser o Nicão. Eu não comando de ataque, cara. Assim, hoje eu acho que existe conversa entre o Diório e o Maestrani, tá? Hoje eu acho que o Diório gera mais incômodo do que o Maestrani. Se movimenta mais, se antecipa na frente dos zagueiros, fisicamente parece mais preparado pra chegar nas bolas, mais voluntarioso. Eu tenho gostado mais do Lucas Diório do que do Maestrani. Mas é isso, cara. Esse cara só pode mudar um aqui pra cá, outro aqui pra lá. Mas, no final das contas, é algo bem próximo. Acho que o Pablo é reserva. Acho que hoje o Cristian é reserva. Acho que hoje o Cuejo é reserva. E são boas opções pra entrarem ao longo do jogo. O próprio Julimar se bancar a reserva é uma boa opção. Mas eu acho que a partir do momento que você entende, você começa a fazer com que esse time converse um pouquinho mais. Por exemplo, as interações de Zappelli e Canobio no último jogo contra o Bragantino foram muito boas. Então, a gente começa a ter esses mecanismos coletivos, os jogadores se encontrando, de maneira mais natural. A ultrapassagem do Esquivel pro Canobio tá num contra um, contra o Serro, muito bem. O lado direito, acho que com o Nicão, é uma esperança da gente ter um lado direito um pouco mais produtivo. Conexão Godói-Nicão ali. Porque o nosso lado direito é o nosso deserto Saara. Nada sai. Então, acho que definir os 11 titulares o mais rápido possível é uma missão do Varini. E, cara, acho que o Varini vai poder colher mais frutos do que se ele ficar mudando a cada jogo. Óbvio, vai mudar no jogo pra descansar o jogador tal. Ou vai mudar no jogo, é uma peça específica, porque faz mais sentido no jogo. Beleza. Mas, o torcedor do Atlético, a partir de algum momento, ele precisa saber escalar o time. Léo Link no gol, Léo Godói, Kaique, Thiago. E eu vou te falar, provavelmente 100% das pessoas que estarem, que acabarem entrando nesse vídeo, que estarem vendo esse vídeo, elas vão se sentir incomodadas com o titular. Hoje não dá pra dizer que o Atlético tem um time de unanimidade. E eu entendo isso. O time titular do Atlético, ele, pra mim, no começo da temporada, ele tinha uma escalação óbvia, que era Bento, Léo Godói, Thiago Heleno, Gamarra e o Lucas Esquivel, Eric, Fernandinho, Cristian, Zappelli e Canove, Mastriani. Mas, pô, o Léo Godói, do jeito que tá, o Eric, do jeito que tá, parece que o Thiago Heleno não vai abrir mão de jogar pela esquerda pra você poder ter o Gamarra ali. Aí, no meio pra frente, os meias também não se entenderam. Então, uma temporada de muita instabilidade, isso passa por quatro treinadores em seis meses. Enfim, rapaz, é isso. Queria trocar essa ideia com vocês. Espero que tenham curtido, espero que tenham gostado. Acho que a gente precisava trazer essas reflexões, precisava trazer esse papo, porque acho que é um papo pra sequência da temporada, né? Pra tentar ver se o Atlético tem algum ajuste aí até a sequência da temporada e tentar diminuir as incertezas e aumentar as respostas. Mesmo que, em algum momento, o time oscile, acho que se você tiver a 11 ali, as coisas, elas estão mais próximas de um mundo que o Atlético consiga ser competitivo no final das contas, né? Tamo juntos, é nóis. Deixa a sua escalação ideal aqui. Quero saber de vocês.